Olá pessoal, tudo bem? Aqui é o professor Márcio, autor do blog Diário de um Químico Digital. E agora com a nona aula, na qual eu vou falar do spin do elétron, que é o terceiro número quântico. Mas antes de falar do spin do elétron, eu vou falar da função de onda radial, da parte radial da função de onda. A parte angular da origem é a forma externa dos orbitais, como nós discutimos antes. Mas essa forma externa, esses orbitais, eles não são uniformes. Ou seja, a densidade de pontos, a densidade de probabilidade de encontrar um elétron, não é uniforme dentro de um orbital. Ela varia de acordo com a distância a partir do núcleo. E isso é dado pela função radial, que quando nós fazemos o quadrado da função de onda radial, nós obtemos, por exemplo, para subníveis tipo S, uma função assim, para o 2S, uma função que tem dois máximos, para o 3S, uma função que tem três máximos. Cada função, antes de passar para o próximo máximo, no caso da função S, só tem um máximo, mas a função 2S tem dois máximos e um ponto em que a probabilidade é zero ou muito próxima de zero. No 3S, nós temos três máximos e dois pontos em que a probabilidade é zero. Esses pontos em que a probabilidade é zero indicam pontos em que é praticamente impossível encontrar um elétron. Eles são chamados de planos nodais, ou seja, distâncias a partir do núcleo em que é praticamente impossível encontrar um elétron. Isso significa que nos planos nodais a probabilidade é zero ou é nula ou quase nula, fazendo com que os orbitais 1S, 2S e 3S tenham externamente a mesma forma esférica, mas internamente eles tenham densidades que variam de acordo com a distância do núcleo, passando por pontos em que a probabilidade é zero, que são chamados de planos nodais. Então, o orbital 1S é uma esfera que não é homogênea, mas não tem nenhum plano nodal. Já a 2S, que tem uma probabilidade zero, é uma esfera maior e tem uma distância a partir do núcleo que tem um plano nodal, ou seja, uma região de probabilidade zero. Os 3S têm dois planos nodais, então eles vão ter duas regiões a partir do núcleo em que a probabilidade de encontrar um elétron é zero. Ok, seguindo, aqui nós temos representação de orbitais do tipo S, P, D e F, com seus respectivos números quânticos secundários, e aqui representações de números quânticos principais 4, camada KLMN, e os respectivos números quânticos secundários, magnéticos 0, 1, 2 e 3. E as respectivas representações desses subníveis com os planos nodais representados aqui. Ok? Bom, então falamos do número quântico principal, que nos dá, que varia entre 1, 2 e 3, só números inteiros, que especifica a camada ou a energia do nível principal, do elétron, e indica também o tamanho dessa camada. O segundo número quântico, que é o orbital ou angular, que é o número quântico L, que varia entre 0 até n-1, indica as subcamadas ou subníveis energéticos, e dá a forma dessas camadas orbitais. Pode ser S, P, D, E, F, G. O número quântico magnético, ML, que varia entre 0, mais ou menos L, e me dá a orientação desses orbitais de cada subcamada. E agora falaremos do movimento magnético de spin, que é o número MS. E para o elétron, só pode assumir dois valores, mais meio e menos meio. Vamos falar agora sobre o que é esse spin. Supondo-se que o elétron se comporte como uma partícula, segundo a teoria quântica, ele se comporta como uma partícula onda, ou onda-partícula, ele tem as características de partícula e de onda, um elétron pode girar em torno do seu próprio eixo na direção anti-horária, ou na direção horária, no sentido horário, na direção. Quando eles têm esse movimento em sentidos opostos, o que acontece? O elétron tem uma carga elétrica, e uma carga elétrica, quando em movimento, produz um campo magnético. Então as linhas de campo magnético que um elétron, que gira no sentido anti-horário, gera, são linhas de campo magnético complementares às do elétron que gira no sentido horário. Então, por conta desse momento magnético de spin e dessas linhas de campo magnético complementares geradas pelos elétrons em movimento em sentidos opostos, faz com que dois elétrons possam coexistir dentro do mesmo orbital. Por quê? Porque as linhas de campo magnético que eles geram são complementares e permitem que dois elétrons, mesmo tendo carga elétrica iguais, ou seja, que vão ter repulsão eletrostática entre si, possam coexistir dentro do mesmo orbital por causa da atração magnética gerada pelas linhas de campo complementares. Então, a partir de agora nós vamos poder falar sobre a estrutura eletrônica dos elétrons dentro de um átomo. Isso será assunto para a próxima aula. Agradeço a atenção de todos e até a próxima.